Sensacional, sensacional! Mas como é que você vai conseguir dirigir? Eu acho que pode puxar. Puxa um pouquinho mais aqui. Sensacional! Pode puxar um pouquinho mais. Pode puxar um pouquinho mais. Aí, ó. Aí, ó. Você não vai cortar a orelha do... Aqui tá bom, assim tá bom? Assim tá bom.